Nesta quarta-feira, aqui no PSF2, se dá continuação no cronograma de vacinação para adultos e adolescentes aqui do município de Alto Garças. Nossa equipe de reportagem veio acompanhar e vamos trazer para você agora. Isso mesmo, vacinar. Hoje estamos aqui, graças a Deus, com um público bem grande aqui para vacinar. Primeira dose, segunda dose e as doses de reforço. Como estamos vendo, os casos de covid estão aumentando de uma forma bem rápida. Por isso a importância da vacinação. Porque se a gente pegar o ano passado, esse mesmo período, quantas pessoas que morreram, que foram a óbito. A gente viu que diminuiu bastante. Então isso é um reflexo da vacinação. A importância que ela tem. Eu acho importante também a gente deixar claro para os nossos telespectadores que agora, nesta semana, o município também começa a imunizar crianças. Pai e mãe procuraram a sua unidade de saúde. Isso é muito importante. Eu sei que alguns pais têm dúvidas de vacinar ou não vacinar ou esperar. Nós, como profissionais da saúde, estamos aqui para chamar vocês, para levar os filhos de vocês. É muito importante. Estamos com 88% da população imunizada. A gente quer trazer agora as crianças, que é de 5 a 11 anos. Na sexta-feira agora, dia 22, dia 21, essa questão de crianças. Na parte da manhã, no PSF 1, das 7 às 11, vai ser crianças com comorbidades. E de 1 a 5, se ainda houver doses, acreditamos que vai ter crianças de 11 anos. E vacina é segurança para todo mundo? Sim, vacina é segurança. Há quantos anos a gente tem a vacinação? BCG, diminuígite. Então, assim, é importante. A de Covid também não fica para trás. Isso é importante vacinar. A gente está aqui para trazer para vocês. Como eu falei, a gente está com um público aqui bastante grátis. Tem muita gente hoje para vacinar. Isso mostra que a população está interessada. Então, isso é importante. Hoje é no PSF 2, sexta-feira no PSF 1, crianças. Então, vamos vacinar. Estamos imunizados. Vamos pensar também nos nossos filhos. Eu estou tomando hoje a terceira dose. Eu não tenho tomado antes, mas eu tive problema de dengue. Mas, graças a Deus, eu consegui tomar a terceira dose agora. E aí, eu acredito que a população tem que vir procurar a vacina, que é a solução nossa. É a vacina. Porque sem a vacina, nós não conseguimos chegar a um objetivo de acabar com a doença. Eu acredito que para acabar com a doença, a população tem que colaborar e participar e ser vacinada. Não ter medo. Eu acredito assim. Você, meu amigo autogarciência, que tem que tomar a sua primeira, segunda ou terceira dose, a próxima data do cronograma de vacinação, é no dia 27, no PSF 3, na Mangueira, a partir das 17 horas. Obrigado. Obrigado.